Paz do Senhor Jesus, meu amado e minha amada irmã em Cristo, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao canal Cristão Literário. Você já me conhece, me chamo Diego Felipe, Cristão Literário, e no nosso vídeo de hoje eu trarei a vocês uma super, hiper, mega indicação de um livro que é considerado um dos melhores em sua área ou em sua categoria. Então, vamos para o vídeo de hoje? Meus amados irmãos, quando nós pensamos na Bíblia Sagrada, nós geralmente focamos nas pessoas, nas personagens que estão descritas nos textos bíblicos. Por exemplo, quando falamos do Evangelho de Mateus, vou dar aqui, citar apenas um exemplo. Quando pensamos no Evangelho que escreveu Mateus, pensamos no que nos vem logo à mente, a pessoa de Jesus Cristo. ou Jesus e os doze apóstolos, ou o nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo. É assim que geralmente nós olhamos para os livros e os textos da Bíblia Sagrada. Se nós olhamos para, por exemplo, o livro do Êxodo, nós geralmente olhamos diretamente para o povo de Israel. Na pessoa de Moisés, para a pessoa de Moisés como o líder libertador de Israel. Ou para Faraó como um tirano que escravizava o povo de Israel. Bem, mas quando olhamos com a maior atenção, quando olhamos de forma mais especial para o texto bíblico, nós percebemos que todos os eventos na vida dessas pessoas, os acontecimentos mais importantes e marcantes em suas vidas, as coisas aconteceram em algum lugar. Os lugares também são tão importantes quanto as personagens. É interessante sempre nós observarmos também, além dos acontecimentos com as pessoas, nós observarmos os acontecimentos nos lugares onde as pessoas estavam. Ou observarmos para, ou voltarmos o nosso olhar, a nossa observação, a nossa atenção para os lugares onde as pessoas passaram. Onde elas estiveram, viveram, onde guerras aconteceram. Lugares. O lugar é importante também. E quando nós falamos de lugar, nós temos que ter em vista que este lugar pode ser uma casa, um palácio, uma montanha ou um monte. Quando falamos, por exemplo, de um rio, ele pode ser um rio pequeno, pode ser um rio gigantesco. Ou quando falamos em mar, realmente é um mar ou é um grande lago. Então, tudo isso precisa da nossa atenção também. É muito comum a gente ouvir falar no mar da Galileia. Mas lá na Galileia não tem um mar, tem um grande lago, né? Que é considerado o mar da Galileia, por tamanha vastidão daquelas águas. A esse exemplo, meus amados irmãos, e falando um pouco sobre tudo isso, Eu quero chamar sua atenção, querido estudante das Sagradas Escrituras, Você, nosso ouvinte, internauta, que nos acompanha aqui no nosso canal, Quero que você, como um bom estudante da Bíblia Sagrada, Volte a sua atenção também para outros aspectos dos textos bíblicos, Além daqueles mais comuns, os quais nós estamos acostumados a observar, a atentar. Atentemos também para a geografia do espaço, onde os eventos, onde os acontecimentos se deram, tá certo? Com base nisso tudo que eu vos falei até aqui, que eu gostaria de lhes indicar, A melhor, considerada a melhor obra sobre a geografia bíblica, já editada, lançada no Brasil. E no mundo é, com certeza, uma das melhores obras sobre o assunto, Que é este livraço de Enéas Tognini, A Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas. Como eu falei para vocês, os lugares também são importantes. Nós conhecermos, todos os, temos o maior conhecimento da Terra, Onde tudo na Bíblia aconteceu, é super importante para nós também. Muitas das vezes, ou muitas dúvidas que nós temos, Quando estamos lendo o texto bíblico, quando em contato com o texto da Bíblia Sagrada, Muitas dessas dúvidas são sanadas quando a gente se aprofunda no entendimento Da geografia, do espaço, da Terra Santa, de Israel, de Jerusalém, Onde é que era a Galiléia? Como era a Galiléia na época de Jesus? Como era a Jerusalém da época de Cristo? É a mesma Jerusalém dos nossos dias? E Jericó? Onde é que fica Jericó? Betânia? Jesus seou em Betânia, jantou lá em Betânia. Onde é que fica Betânia? Jardim das Oliveiras. E o Gólgota? Onde é que fica o Gólgota? Ah, eu ouvi falar no famoso Monte Tabô, o Monte Chorebe. Onde é que fica esses montes? O Mar Vermelho, o famoso Mar Vermelho. Bem, queridos, todos esses lugares, tudo isso que eu falei aqui para vocês É abordado com maestria por Enéas Tognini nesta fantástica obra Sobre a geografia da Terra Bíblica, sobre a geografia das Terras Santas. É interessante que o título do livro é bem específico, né? Da Terra Santa como referência a Israel e das Terras Bíblicas Porque ele vai falar sobre diversos lugares que circundam a Terra de Israel E que fazem parte também da história do povo de Deus. Quando a gente ouve, por exemplo, que Israel venceu os filisteus Quem eram os filisteus? Que povo era esse que perseguia o povo de Israel? E só para ressaltar aqui, que geografia não é só estudo dos relevos, das montanhas, das terras, não. Não, não. Existem diversas áreas dentro da geografia E este livro procura abordar as mais diversas áreas do campo de estudo, que é a geografia. E claro que focando na geografia da Terra Bíblica, ou da Terra Santa e das Terras Bíblicas. E só relatando aqui, comentando rapidamente com vocês, um pouco do sumário deste livro. Vejamos. Sobre a Terra Santa, ele vai falar, ele vai contextualizar falando sobre o mundo bíblico. Ele vai falar também sobre as nações cananeias, porque nós sabemos que o Senhor prometeu a terra de Canaã, que já era habitada por pessoas, a Abraão, dizendo que iria desapossá-las e iria colocá-las em posse do povo de Israel. Ele vai falar sobre os povos vizinhos, porque é importante sabermos onde é que se localiza Israel através dos seus vizinhos. Também vai falar sobre as doze tribos, vai falar sobre a geografia física da Palestina, vai falar sobre a hidrografia, também vai falar sobre a orografia, as planícies e desertos de Israel também são abordados neste livro, como as estradas e os caminhos da Palestina, os climas, a geografia econômica de Israel, os usos e costumes de Israel e as cidades de Israel, todas são vistas aqui nesta primeira parte do livro. A segunda parte, ele vai se focar na geografia das terras bíblicas, onde ele vai falar sobre a Mesopotâmia e outras regiões próximas da Mesopotâmia, e também sobre o cristianismo no Ocidente. Ao final do livro, nós temos alguns apêndices, mais precisamente, nós temos três apêndices. O primeiro, ele vai falar sobre o dilúvio e a arca de Noé, a luz da Bíblia, da geologia e da arqueologia. Olha só como é interessante. Se você se interessa em estudar a Bíblia e ter um conhecimento mais aprofundado sobre a geografia e a arqueologia bíblica, esse livro aqui é para você. O segundo apêndice, ele vai falar sobre as viagens de Paulo, e o terceiro apêndice, ele vai falar sobre as regiões e lugares no mundo bíblico. Os apêndices são uma espécie de estudo ou de artigos mais detalhados sobre tópicos que, alguns deles, nem todos os tópicos, são abordados de forma bem sucinta no decorrer do livro. E, por fim, nós temos uma bibliografia que não é pequena, não é uma bibliografia curtinha, não. Nós temos aqui uma vasta bibliografia que o autor, o escritor, utilizou para elaborar os seus textos para este livro que tem um excelente acabamento, diga-se de passagem, um livro que, uma edição que saiu pela editora Ragnos, em capa dura. Um papel, é um papel de qualidade, aquelas folhinhas amarelinhas, vem com ilustrações, ele vem com fotos dos lugares onde são abordados, vem com alguns mapas, tá certo? Imagens reais, imagens que são fatos arqueológicos, descobertas arqueológicas dos lugares, onde eles são relatados, por exemplo, aqui nós temos uma imagem do Gólgota, o lugar da caveira, ou chamado simplesmente de Calvário. Então, é um livro com precisão acadêmica, é um livro de envergadura acadêmica, vocês podem ter certeza que vai suprir a sua necessidade de conhecimento nesta área de estudo. Sem falar que é um livro muito utilizado nos seminários, muito utilizado nos seminários e faculdades de teologia. Também, queridos, é válido ressaltar que esta obra, apesar da sua envergadura acadêmica, é uma obra de uma linguagem super acessível. A linguagem deste livro, ela não é aquela linguagem característica das obras acadêmicas. Na verdade, é uma linguagem bem fácil de você acompanhar o raciocínio do autor. Então, este livro, ele foi feito com visando, realmente, auxiliar você nas suas leituras e nos seus estudos da Bíblia Sagrada. Bem, gente, vocês procurarem aqui na internet, na plataforma, existem diversos reviews sobre esta obra. Eu não vou mostrá-la por dentro de forma bem detalhada, porque a ideia deste vídeo é mais de ser uma dica aqui de leitura para vocês, e uma dica para quem está procurando uma obra que aborde o assunto geografia bíblica. Só que, muitas das vezes, a gente sente a escassez do mercado editorial nessa área. Porém, nós estamos bem servidos, tá, gente? Apesar de faltar, a gente sentir uma ausência de uma vasta quantidade de materiais nessa área, o que nós temos nos supre bem. Então, eu super recomendo para vocês a leitura deste livro, desta obra. Eu acredito que vai lhes ajudar bastante, principalmente você, que pode ser um estudante da Bíblia Sagrada, ou apenas um curioso, um leigo, que está tentando conhecer melhor o mundo bíblico, a terra bíblica, o que se passou por ali, como era naquela época. Então, começa por esta leitura, que você vai adquirir bastante base para partir para outras obras que também seguem uma proposta similar a esta. Ok? Essa foi a nossa dica de hoje. Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas, de Enéas Tognini. Eu espero que vocês tenham gostado. E, se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Se são novos, vocês sabem que já não podem deixar a oportunidade de passar, de se inscrever no nosso canal. Clicando no sininho de notificação, você não perde os nossos próximos vídeos. E, querendo Deus, em nome de Jesus, até o nosso próximo encontro, aqui no nosso canal, Canal Cristão Literário. Fiquem na paz do Senhor! E, querendo Deus, em nome de Jesus,